Salve galera, que é o jeito de mais um vídeo de Brotato. Hoje eu vou jogar aqui com mais um personagem do mod Pentato, que é o Downpour. Minhas balas se transformam em 3, se espalham em 3, com dano reduzido. Não posso equipar uma corpo a corpo. Começo com ricochete e com minigun. O PV máximo é muito reduzido. Eu tenho dano reduzido contra chefes elites. Tem muito inimigo. O inimigo droga menos materiais também. Tá, eu já começo com a minigun. Ah, eu vou usar qual arma? O dano em área é bom. Então eu precisaria de um dano single target? É essa que é a pira? Uma arma de suporte seria God, hein? Não, nem tanto. De suporte pela tag, né? Me dá coleta. Vamos com o revólver então, né? Downpour é alguma coisa de chuva. Tem até um vazar chuva. Qual será que é a referência? Pra variar, tem uma cara alhada de inimigo. Esse mod aqui, ele adora adicionar muito inimigo no jogo. Ah, eu atiro 3 vezes mais balas. Só que eu tenho muito inimigo e muito pouco dano também. Tag speed. Ah, eu vou querer mais revólver. O que eu vou querer também? Provavelmente o meu meta aqui vai ser usar roubo de vida, né? Já que eu tenho tantas balas assim. Um problema aqui é que eu tô com 6 de HP, né? Então eu tenho que... Puts. Armadura e... Esquiva, talvez. Porque focar no próprio HP é tenso. Porque eu não vou ter... Mesmo se eu comprar muito HP, eu não vou ter esse HP. Nossa, eu compro esse aqui eu vou ganhar nada. Dando longo alcance. Vou cortar mais umas vezes aqui. Pra conseguir mais revólver. Boa. Pega essa... Esse aqui que eu não consigo comprar mais nada. Eu sempre volto a dizer, eu faço... Eu não compro itens passivos na primeira loja. Porque a primeira e segunda loja tem certeza de vir duas armas. Então eu uso isso pra aproveitar... Nossa senhora, que isso! Eu tenho que aproveitar com isso pra conseguir o máximo de armas possíveis. Mano, aquele inimigo ali é sacanagem, pô. Aquele inimigo ali, ele atira balas de acordo com as balas que ele recebe. E eu vou gerar várias balas nele. Aí é sacan... Aí é sacanagem. Roubo de vida... É. Eu vou ter que aumentar o roubo de vida eventualmente, né? Ou HP, no caso. Bora. Uma minigrançola ajuda pra caralho, né? Ela meio que tanca bastante. Não tanca, né? Mas ela aguenta as hordas gigantescas de Wave no começo. Tá, o meu maior problema foi só as balas. Porque eu não deixo o inimigo chegar perto de mim. Mas olha isso. Olha isso. Aquele desgraçado que tem a boca na testa. Eu tenho que aumentar o dano de porcentagem, porque o item ricochete, ele já reduz 25% do dano. Revolver. Armadura. Revolver. Revolver. E arrumar o dano de porcentagem. Vou perder muito alcance aqui, mas não dá nada. Esse aqui é o penúltimo personagem do mod que eu tô jogando. Tem que achar outro mod depois. Tô com alguns em mente já. Tem dois em mente. Eu tenho o mod que chama elemento. E o mod que chama diversifiaia de alguma coisa. É muito inimigo, cara. Jesus Cristo, cara. É muito inimigo. Roubo de vida. Putz, mas perder empurrão ali não foi legal não, hein. Roubo de vida. O meu dano vai aumentar consideravelmente ali agora. Antes de crítica. Alcance. Bora. É, tirar empurrão não sei se foi a melhor das ideias. Mas eu ganhei muito roubo de vida, pelo menos. É quatro que dá? É, quatro. O bagulho esquivado dessas balas, velho. Olha isso aqui, mano. E tem muito desse inimigo nessa wave aqui, velho. Jesus, calma. Misericórdia! Ai, tem dois ali. Tem outros aqui. Ah, mano. Filha da puta desse inimigo, velho. Acaba, wave. Acaba, wave. Sem dinheiro mesmo. Foda-se. Nossa senhora. Olha o dinheiro que sobrou. Meu Deus do céu, cara. Será que isso aqui vira três? Isso aqui vira três projetos, será? Uh, esquivote. Bora. A wave set. Nossa, vai ter muito ovo. Precisa matar os ovos. Nasce muito ovo. Ah, nasceu um bicho. Fudeu. Aqui fudeu. Caça o zó a você. Mano, tomara que não venha. Mano, é três mini bosses? Não, nasceu três ali. Quanto inimigo, cara. Que desespero do cacete. Que desespero, velho. É muito inimigo. Ah, aquele ali era bom. Nossa, eu tô em choque aqui. Aquele ali era muito bom. É da corrida de graça. Ah, pelo menos eu peguei três itens muito bons. Ah, minha esquiva já foi pro caralho mesmo, né? Vou pegar um pouco de coleta. Ah, o bebê com barba pode ser God. Porque vai soltar três balas, né, bebê com barba? Se eu não me engano. É, deixou meu dano em área, que já era forte, mais forte, né? Meu Deus, eu tô burro, quase me deu um shot. Meu Deus do céu, berg. É tanto inimigo que eu não consigo chegar perto pra pegar, coletar o bagulho. Vou coletar o material no chão. Sobra muito material que eu não consigo pegar. Ah, não quero perder sorte. Esse aqui pode ser minha morte ali, tá? Dane porcentagem tá positivo, glória a Deus. Eu tenho um de graça mesmo? Vai dar merda. Tô de pavão. Meu Deus do céu! O que aprendemos, rapaziada? Não pegar a isca. Pô, mano, eu acabei de jogar no último run que tava promissora. Eu tinha bebê com barba, mano. Em que run eu pego bebê com barba de primeira? Em que run? Eu caguei no pau agora, velho. Da coleta cedo. Cadê a arma laser, velho? Meu Deus. Lojinha miserável. Em que a arma laser é muito lenta, né? Então pode ser uma merda isso aqui. Mas ela causa muito dano. Tô muito bolado. Eu perdi a run. Com o bebê com barba foi o que eu peguei, a isca, velho. 8% de dano de porcentagem eu peguei. Maldição. Hum... Essa é a crítica. Arma laser. Arma laser. Arma laser. Aí sim, aí foi boa. Por que eu mudei de nível 1 para nível 2? O dano aumenta bastante. E só. Achei que ia ter mais perfurações. Tá, eu posso pensar assim. Ah, a minha minigun segura os inimigos pra trás. A arma laser dá dano. Eu tô com um dano negativo e a arma laser ainda se tanca. E matar os bichos rápido. Arma laser. Ataca speed. Isso aqui é ruim pra arma que já vem com perfuração. E aí você vai reduzir o dano da perfuração mais ainda. Um pouco mais, cara, que é roubo de vida, cara. Roubo de vida pra caramba. E aí você vai reduzir o dano da perfuração mais ainda. E aí você vai reduzir o dano da perfuração mais ainda. E aí você vai reduzir o dano da perfuração mais ainda. E aí você vai reduzir o dano da perfuração mais ainda. E aí você vai reduzir o dano da perfuração mais ainda. E aí você vai reduzir o dano da perfuração mais ainda. E aí você vai reduzir o dano da perfuração mais ainda. E aí você vai reduzir o dano da perfuração mais ainda. E aí você vai reduzir o dano da perfuração mais ainda. misericórdia, cara, misericórdia, dano a longo alcance, dano a longo alcance, ametei bastante meu dano, coisa boa. Ok, peguei muito dano a longo alcance aumentado. Um dente horroroso ia ajudar, hein? Ia ser um iso em área, praticamente, com esses meus 1 de dano que eu tô dando. Ui. Cara do céu, o que que eu faço, mano? Vou pelo padrão, metralhadora. SMG. Padrão. Duas armas tirando rápido e gerando pouco dano. É isso. Foda-se também. Por que caralhos eu tenho que ter pouco HP? Por quê? Jogo, me diz. Por que eu tenho que ter pouco HP? Com esse carinha aqui. Ok. O jogo não quer me dar SMG de primeira. É, eu tive que coletar bastante isso, né? Joguinho. Joguinho do meu coração. Numa loja boa eu pegaria 3 SMGs. Peguei só 2. Não passa nada. Primeiras waves é de boa. Na 4 que fica tenso. 4, 5, 6 e 7. A 8 é um pouco difícil e a 9 é pra ser a mais fácil. É pra ser. Né? Foda-se que com SMG o bichinho que tem a boca na testa vai me destruir, cara. Foda-se. 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 Bichos? Eu consigo matar eles? Porque é tanto bicho na tela que eu não sei se eu consigo matar os loot goblins, não. Quando eu achar ele, eu vou tentar chegar perto dele. Aqui. Um deles tá aqui. Morreu. Nice. O outro tá ali. Nice. É, deu boa. Tem outro, tem outro, tem outro. Nice. Tem mais? Tem mais pra mim? Tem mais, tem mais, tem mais. Porra, se enfriou no meio da galera. Nice. Outro, outro, outro. Ah, não deve matar outro. Mano, esses bichinhos, eles nasceram disso aqui? Ou foi só, tipo, coincidência, será? Cara, eu vou pegar esse daqui, que vai atirar três, não? Vai. Ou não vai atirar três? Aqui, ó. Oh, yeah! Yeah, boy! É isso que eu preciso. Uma minigun! Uma minigun! Eu sujo mais uma abóbora, pelo menos, que dá negativo, ó. Tá vermelho. É por causa que isso aqui reduz o dano de perfuração. Sujo mais uma abóbora. Pra ficar, pelo menos, no padrão. Cadê? Tá. A minha torre não atira três, só que ela rebate. Ah, Jesus Cristo. Esquiva aqui. Esquiva. Misericórdia, cara. Ilha da puta. Não nasce mais esse bicho, não. Por favor. Por favor. Mano. Mano. Não dá. Eu vou ficar aqui até amanhã jogando. Eu vou ficar aqui até amanhã. Eu vou ficar aqui até amanhã. Foda-se. Que porra é essa, cara? Tinha uma menina em casa na minha loja. Tinha uma menina em casa na minha loja, cara. Inimigo do caceta, cara. Munga pistola, ela é barata, né? Nice. Veio o Dante Horroroso. O Dante Horroroso vai ajudar. Pô, esse cara aí que tá tenso, cara. Tá tenso. Tá. Uma eu fiz cagada. Uma eu fiz cagada. A outra vez que eu morri, o que eu fiz de errado? Não lembro. E essa UBZ ali não tinha o que fazer, não. Não tinha o que eu fazer, não. Não, tá? Velocidade. Pistola. Pistola. Ok. Sai bicho do caralho olha meu HP como é que fica velho Boa, preciso de roubo de vida ainda hein Necessito de roubo de vida manito Ô balinha do caralho, não vi, veio muito rápido Ô fiada puta de balas Olha isso cara, olha isso cara Dá um roubo de vida que já vai me ajudar Vamos com alcance, pistola Aí menos 4 de coaleta Não tem um bichinho na boca nessa wave, tem? Nossa senhora Nossa senhora Sola roxa Outra roxa Minha coleta tá indo pro caralho né, mas fazer o que né 2 de coleta positivo, tá bom ainda Tá bom ainda Meu deus do céu, meu deus do céu Meu deus do céu Olha isso aqui mano Vou ficar maluco E não para de nascer esse bicho do caralho Não para de nascer esse bicho Filha da puta Vou ficar doido Vou ficar doido Três horas de vídeo hoje Armadura, crítico e esquiva Tem que vir Não veio Maldito Se eu der o roll Não ia conseguir mais um O barulho do crossbow é gostosinho Da bala Eu tenho que quando nascer o bicho com boca na testa Manter ele longe da minha minigun Quer fazer as armas dão mais dano Causar Acertar ele Esse é o roll Nice Boa loja Boa loja Olha 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 Filha de uma cadela Esse bicho Tem que ser crítica Ataque speed Eu quero mais inimigo Que se foda também Eu quero mais O que é um peido Para quem já está cagado Olha 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 A lá A lá A lá A lá A conta bomba Eles invocam Sai Sai desse tanto Não tem nem dinheiro para nada mais Nossa senhora Meu dinheiro ensuado foi embora O estilingue seria bem legal Tem como começar com o estilingue? Não vi se tinha como começar com o estilingue Miseria Jesus Nossa senhora Cara Vamos lá wave 6 É essa wave que vem os bichos Dá a boca na testa Olha lá Olha lá Olha lá O que eu faço? Não tem o que eu fazer Tem como começar com o estilingue? Eu vou tentar forçar o estilingue Última vez Se eu me der aqui eu foda-se Eu vou tentar forçar o estilingue É medieval? O W roll até achar o estilingue Foda-se Eu acho que o estilingue vai me salvar Tenho quase certeza Preciso de um Preciso de um Um estilingue Um estilingue só preciso Tá Vou tentar até achar Foda-se Opa Achei um reroll Dessa vez Estilingão Não vai vir outro? Vai Bora Ó Na minha cabeça O estilingue vai dar bom Por quê? Não sei Eu só acho que vai dar bom Tá com áudio? Tá Na hora que eu gravo sem áudio Fico muito puto quando eu descubro Três caixas? Wtf? Tô com fuxilingue com o azul já Ele começa com um ricochete Não É Um ricochete mais um daqui E aqui tem dois Três ricochetes Tá Quero ver eu perder agora Quero ver Quero ver Quero pegar o loot goblins F Agora se alcancear o tom Eu quero Boa 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 No R Ruby Boa Could Both Boa 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 Ok. Mano, de graça. Vai que eu consigo sorte aumentada. Trator cedo. Vai perder dano, mas é um trator cedo que vai se apagar eventualmente. Olha as pedrinhas aqui coxeteando. Vamos lá. Uma roxa que dá... É maldade, né? Bora! O barulhinho do xiringue também é gostoso de ouvir. A lá, a lá, a lá, a lá. Mano, calma lá. Vamos pegar leve aí, ô bando de filho da puta. Eu lembro que com o personagem renegado, esses bichos que atiram pela testa aí foi o senhor da puta que me deu trabalho pra caralho. Nossa senhora, desgracinha tudo caralho. Vai ter o dente horroroso? Não peguei dessa vez ainda. Espera um pouco de alcance. Um eb-7. Essa aqui é perigosa. Um eb-7. 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 Não é possível que não. Não, 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 não. Você não pega nunca mais. Estou cansado que a bala da torre também ricocheteia para algum lugar. Como se tivesse algum outro player. Vamos pro Zé do Coop e lupando. Sai, Toguro! Sai, Toguro! Jesus! Isso aqui está zerado. O tentáculo? O tentáculo é uma boa, hein? O Eevee 9. Ele não vem ao bichinho com boca na testa, vem. Sai, Eevee. Supostamente falando, já que eu não peguei a isca dessa vez, né? Nem o pavão. Nossa, aquela run acho que já poderia ter acabado, velho. Aquela run eu tinha bebê com barba, velho. Aquela run eu teria ganhado se não fosse a isca que eu peguei. Que atraiu os capetas em cima de mim. Nossa, eu teria ganhado. Não teria, é, rapaziada. Vocês acham que não? Eu teria ganhado pra caralho. Muito dinheiro. Abóbora é God. Dando longo alcance é God. Eu vou atirar mais olhos do meu corpo? E o mundo, hein? Uh, dando contra-chefe. Já reduzi em 25% o debuff daqui. Tô curioso. Por que eu tô pegando um negócio de queimadura? É pra, quando eu pegar o dente horroroso, dar slow em todo mundo. Cadê meus olhos alienígenas? Ah, tá saindo num número normal de olhos. Achei que ia sair três de cada lado. Mas eles ricocheteiam. Já estou no meu recorde de onde eu chegaria com esse personagem aqui. Mano, como é que eu vou matar um boss, velho? Além de eu ter pouca vida, eu tenho dano reduzido contra a boss. E olha que eu peguei a bala de prata. Então eu só tava lá metade o dano. O debuff, né? Era menos 50, agora é menos 25. Mas é menos 25 que eu consigo ou não consigo matar. Nice. Putz, perder roubo de vida, mas acho que compensa, mano. É muita coisa isso daqui. Oi, 11, pavão. Acho que eu aguento. Mas é um dente horroroso, velho. Dente horroroso. Ia ajudar demais. Ah, não, 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 não. Eu não sabia que tinha essas bocas. Não sabia, não sabia, não sabia, não sabia. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, não, 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 não para. Não tava pra eu, não, Zé. Não, 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 para de nascer, bicho com boca na testa. Na moral mesmo, para de nascer. Ninguém de quê? Ninguém pediu por você no mundo. Olha quanto projétil, velho. Ai, não ficou medo que me deu dano. Vai, acaba, só acaba, só acaba o evil maldito. Nossa senhora, mano. Isso, tô neutro. Tô neutro na questão de dano contra boss. Tá, vai ter um mini boss agora. O que é um problema. Por quê? Porque essa wave é a wave 12. A wave 12, eles mandam muito inimigo. Muito inimigo mesmo. Não, não vou tirar essa minha armadura nem fodendo. Eu não tenho o dente horroroso ainda. Pra 10 do boss. O bom que sufocar o boss. As balas ainda assim vão recuxatear nos outros alvos, né? Muito bicho. Ah, matei, matei. Matei. Pô, glória a Deus. Não foi o dos bosses mais difíceis? Tipo os que dão dash ou tipo o que invoca um milhão de inimigos? Tá, legal essa mecânica de eu focar o boss e matar tudo em volta de mim, tá ligado? Eu não pensei por esse lado. Mais um rebote. Peguei, foda-se. Eu tenho que mudar meu dano em urgência, velho. Dane em porcentagem. Cadê? Ah, que maldade, mano. Que maldade isso aqui. Por que que não vem uma... um shilling vermelho ou uma... tá ligado? Não, minigun vermelho. Minigun não troca por nada nesse mundo. Isso aqui vai ser got. Eu perco o attack speed? Perco. Mas vai meio que arrumar o meu... o meu... o meu coiso. O dano em porcentagem. Eu vou perder 10 attack speed, mas eu vou ganhar 40 de dano em porcentagem. Nossa. É, o filme do protetor, rapaziada. 40 min já de vídeo. Ai, meu Deus. Vai acabar agora. Nossa Senhora! A parede de balas. Ah, cara. Qual é? Qual é isso aqui? Qual é, véi? Uou! Na moral! Que inimigo imundo do caralho! Não tô vendo nada, véi. Não sei o que... Qual é o nível que tá na minha frente. 10 segundos. Dura 10 segundos. Olha que filha da puta, mano! 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 Vocês tão vendo essa que eu tô vendo? Não! Para de dar sacola. Não quero perder move speed nessa partida aqui. Que lindo, hein? Também é lindo. Nossa! The Babies. The Babies pode ser um problema também. Ai, não, né? Eu ricocheteio neles. Mesmo se eles surgirem, vai ter ricochete pra caralho neles. É, tá safe, tá safe. Não, né? Tamo indo, rapaziada! Tamo indo! 69 chances que a gente ganha mais. Tchau. Um... Não quero perder dano porcentagem mais não, velho. Tortura não. 4B por segundo. Tô com muito life shield e tal. Eu não vi que era miniboss aqui, Jesus Cristo. Ai, quase que tomei. Ai, quase que tomei. Acho que eu não mataria por falta de tempo, se pá. Porque eu consigo matar tudo em volta de mim. Focando o boss, sabe? Mano... Duas palavras. Cinto gigante. É isso, porra. É isso, porra. É agora. Nessa caixa vermelha que é agora. Vai vir. Só observa. Observa. Pusita! Pusita! Toda vez vem esses itens de engenharia pra mim, cara. Ah, mano. Não é possível. É bug isso. Não tem como, velho. Toda vez. Toda vez. Mano, toda vez... Isso. Esse deu pelo. Vem item de engenharia pra mim. Qual que é a lógica? Ai, papai. Hum... Eu confio. Oh, yeah. Oh, yeah, boy. Oh, yeah. Não, nem vou perder meu tempo combinando esse aqui pegar você. Nem perderei meu tempo. Curiosidade. Um pouquinho de fechamento não dá nada. Tá... 100% de crítico. 94%, 96%. Tranquilo no mamilo. Cara, eu não achei o dente horroroso até agora mesmo. Não achei o dente horroroso até agora, velho. Talvez nesse ponto eu já escalonei e não me importo mais em não ter dente horroroso. Se ele aparecer eu pego. Óbvio. Mas, por enquanto, tá de boas. Vai ser uma hora de vídeo, velho. Nem é o infinito. Vai ser uma hora de vídeo, velho. vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Não preciso mais chance de criticar Seria bom agora Porque agora que é o wave do boss Vai ser o último boss ainda Yes Yes Vamos Duas minigã vermelha Cinto gigante É agora que ele vai vir Cinto gigante Que o meu pinto Nem tranquei, tranquilão Fácil Easy peasy Nem trami na minha base Três caixinhas Ah, não ligo muito para isso não Mas vou pegar, né? Fazer o quê? Calhadora Decarga de três segundos a cada cem disparos Questão Eu troco o quê? Minigã bateu menos do que os x-shiringues Trocar a minigã por isso? Eu acabei de comprar uma minigã Vou vender ela Mano, esse aqui tá bugado Tá bugado Ele vem em toda a wave pra mim Espera um segundo Eu acho que tá bugado esse aqui, velho Toda vez ele vem na minha loja Bora Mano Tá bom A metalhadora Ela é uma arma, né? Ela é uma arma diferente, né? Pois é, né? Ela solta um leque É quantas balas que ela solta? 4x9 Ela manda nove balas Ela tá mandando nove balas no caso, né? Não precisa mais de crítico Ah, eu fui pra seis porque eu peguei engenharia Seis de dano Quarenta e quatro mil Dezoito mil Dezessete Quinze Mano Tem um mundo, não tem? Dá um pouco Ah, mano Você viu na wave de dezenove Vou ganhar dez de HP por um monte de dinheiro Tá de sacanagem Não quero pedir engenharia mais Olha lá, mano Olha as waves que o item tá vindo Olha as waves que os itens bão tão vindo Vou pegar só porque ele vai transformar isso aqui numa arma vermelha Pra última wave Parece que ele é bem lento, né? Um segundo ponto oito Nem sei se você valeu a pena, tá? Pra matar o boss, talvez Uma hora de vídeo Rapaziada Se você viu esse vídeo até aqui Por favor Tapinha no dedão Se inscreve E manda pra um amigo aí que gosta de proteção também, tá? Se tu viu até aqui Não deu o like Um panda vai morrer Eu tô a mais de uma hora jogando esse jogo aqui Não, quase uma hora jogando Eu ia gravar duas runs hoje Mas não quero mais não Tô de boas Não De graça sim De graça sim Não Nossa, olha o dano isso aqui, velho Comparado ao volta do resto Ele meio que rouba todos os kills, né? Por causa que não dá tanto tempo As outras coisas atirarem Não precisa de um minigun não Que mundo é esse? Que eu vejo um minigun vermelho e falo Não precisa de você Eu não quero um minigun Eu quero a mãozinha vermelha de Lifestill Não vai ter, né? Nossa, vai ser útil aqui na última wave, hein? Bora Um foi E o outro foi Jesus Cristo 19k 33k 33, 33, 34k de dano 7k só 4k É Isso aqui meio que Roubou toda a cena, né? Esse foi o Downpour Jesus Jesus É isso, rapaziada Se gostaram desse vídeo Espero que eu tenha gostado, né? Uma horinha de vídeo quais Se inscreva no canal Dá o like aí Se inscreve no canal Comenta alguma coisa Compartilha o vídeo E até a próxima Tchau